No primeiro dia de aplicação da dose e reforço da vacina Janssen, muita gente procurou o centro de saúde do Parque Amazônia. Apesar da fila grande, o atendimento não demorou. A capital recebeu 11.200 doses, ainda insuficientes para vacinar todos os 28 mil moradores de Goiânia que tomaram a vacina da fabricante americana. Para essa vacina, não é necessário fazer agendamento e o atendimento nos postos começa às 8 da manhã. A Aparecida de Goiânia também passou a aplicar hoje a dose e reforço da Janssen. O município recebeu essa semana 6.300 doses da vacina americana que estão sendo aplicadas aqui no drive-thru da cidade administrativa e também na central de imunização, que fica no centro da cidade. O atendimento em Aparecida neste sábado segue entre 8 da manhã e meio-dia. Podem se vacinar pessoas acima dos 12 anos que tenham tomado a primeira dose há, no mínimo, cinco meses. Essa primeira remessa atende bem a nossa população que recebeu há cinco meses atrás, motivo pelo qual nós adotamos esse intervalo no município. O sistema do Ministério da Saúde ficou fora do ar em todo o país, então só se vacinou nesta sexta quem tinha um cartão de vacina, comprovando a primeira dose. Nós continuamos fazendo as fichas manuais só para essas pessoas que perderam o cartão de vacina que a gente vai precisar realmente que aguardem o retorno do sistema de informação. Ao todo, 16 mil moradores de Aparecida precisam se imunizar. Ainda não há previsão para a chegada de novas remessas.